Se você é daqueles que tem um cão peludo, ou está pensando em ter um, sabe que ele precisa de cuidados especiais, tanto na alimentação, como na saúde e na higiene. Então se você quer aprender, quais são os cuidados para cuidar de cachorros peludos, assista ao vídeo até o fim, e saiba tudo sobre o assunto. Mas antes não posso esquecer de pedir o seu like, porque ele é muito importante para o canal ter relevância. E se é novo por aqui, inscreva-se no canal, e ative o sino de notificações para estar sempre sendo avisado sobre os vídeos novos que postamos aqui no canal. E sem mais enrolação vamos ao vídeo. Dica 1. Escovação de cachorros. A escovação é cuidado essencial para cachorros de pelo longo. Isso evita que os pelos embaracem e enrosquem, gerando incômodo para o pet. Lembre-se que ele pode até mesmo desenvolver doenças por conta disso. Deixar de escovar predispõe o cão à formação de nós, o que pode causar dermatites. Além disso, a escovação auxilia a retirar os pelos mortos e outras sujeiras. Isto é, além de ficar mais bonito, o cão ainda deixa menos pelos pela casa. O ideal é que a escovação seja realizada diariamente, com ajuda de escova própria para cães de pelo longo. Dica 2. Banho em cachorros. Os cãezinhos que possuem pelo longo devem sempre tomar banho, pelo menos uma vez por semana. Porém, estes banhos devem ser com xampoos recomendados para cachorros com tipo de pelo curto. Isso porque eles têm as propriedades suficientes para a hidratação de seu bicho. Dica 3. Secagem. Após os banhos, é importante ter muita atenção e cuidado na hora de secar seu pet. Isso porque, se ele não for completamente seco, a umidade presente pode levar seu cãozinho a ter alergias, dermatites e irritações. Com isso, use secadores para este processo. E para não irritar seu cachorro, opte por uma máquina o mais silenciosa possível. 4. Alimentação. Cuidado de dentro para fora. A nutrição é um ponto-chave quando o assunto é pelos de cachorro. Uma alimentação equilibrada, com a quantidade adequada de nutrientes e vitaminas, vai deixar os pelos do seu pet irresistíveis. Por outro lado, alguns dos primeiros sinais que algo não vai bem com a saúde do pet aparecem na pelagem. Pelos fracos, caindo e sem brilho podem indicar que o cachorro não está se nutrindo da maneira correta. Procure sempre um veterinário para encontrar uma dieta que garanta os nutrientes essenciais para seu cachorro peludo. Ah, e não se esqueça, a hidratação também é essencial para a saúde do pet, especialmente em dias mais quentes. Por isso, deixe sempre um bebedouro com água fresca e limpa à disposição dele. E se você não aguenta mais porque o seu cachorro faz xixi e cocô pela casa toda, destrói imóveis, não lhe obedece, avança nas pessoas ou fica puxando a guia na hora de passear. Então clique no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, e saiba com resolver esses problemas de uma vez por todas, e até um próximo vídeo.